Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem, vem Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vem A CIDADE NO BRASIL